O reinado do Rei Loco 258 a C, do reinado do Rei Aerys começa com grande promessa. Ele varre de lado os velhos das cortes de seu pai e avô e o substitui por substitutos jovens e vigorosos. A esposa do Rei Aerys, a Rainha Rhaela, dá à luz seu primeiro filho, Hegar Targaryen. Encorajado por sua recente experiência militar na Guerra dos Reis de Nove Moedas, o jovem Tiven Lannister derruba a rebelião reine para restaurar o domínio Lannister sobre as terras ocidentais, e tem qualquer reine sobrevivente. Homem, mulher e criança, a espada, como um exemplo para qualquer vassalo que ousasse desafiar Rochedo Castorle novamente. A erradicação da casa reine é o primeiro grande passo no retorno à glória da casa Lannister, na qual Tiven reconstruiu quase sozinho a fortuna e a força de sua casa. Impressionado com a crueldade de Tiven, Aerys II Targaryen o nomeia como sua nova mão do rei. Tiven continua a servir habilmente nesta posição por quase 20 anos, durante os quais os Sete Reinos e os Lannisters, em particular, desfrutam de paz e prosperidade. 261 AC e a esposa de Tiven Lannister, Joana Lannister, dá à luz gêmeos, Cersei e Jaime. 265 AC e a esposa de Tiven Lannister, Joana, morre ao dar à luz seu terceiro e último filho, um anão atrofiado chamado Tyron. 265 AC, de acordo com Tyron Lannister, Vesteros experimentou nove invernos durante sua vida, o último terminando por volta de 290 AC. Tyron afirma que o inverno durante o qual ele nasceu foi o mais longo deles, durando três anos. 275 AC, a jovem Cersei Lannister e sua companheira Melare Therspon visitam uma bruxa da floresta chamada Maggi, vista durante a cena de flashback de abertura da estreia da quinta temporada, The War Stockholm. 276 AC, depois de Cristo, da esposa do rei Aerys II Targaryen, a rainha Rhaela, dá à luz seu segundo filho, Viserys Targaryen. 270 AC, rachaduras começam a aparecer no comportamento de Aerys. Ele se recusa a casar seu filho Rhaegar com a filha de Tiven, Cersei, em vez disso, Rhaegar se casa com a princesa Elia Martell de Dorne. Aerys fica paranoico com a conversa no castelo de que Tiven é o verdadeiro governante dos sete reinos. Aerys tem a língua de Sorilin Payne arrancada com pinças quentes quando ele foi ouvido sussurrando, com precisão, que Tiven era o verdadeiro homem que mantinha o reino unido neste momento. C-275 AC, no desafio de Valdocaso. Lord Darkin de Valdocaso se recusa a pagar seus impostos e leva Aerys em cativeiro. Tiven e Barristan Selmy resgatam Aerys. Os Darklins são queimados vivos por sua traição. Já sofrendo de crises de instabilidade mental, historiadores posteriores afirmam que o estresse da prisão de Aerys destruiu o que restava de sua sanidade. Ele se retirou da vista do público pelos próximos anos e se recusou a permitir mais lâminas em sua presença, exceto as de sua guarda real, desenvolvendo uma aparência demente com cabelos não cortados e mundos pendurados na cintura e unhas não cortadas crescendo vários centímetros de comprimento. 278 d.C., do Lord Cetephon Baratheon e sua esposa, Lady Cassana Baratheon, morrem quando seu navio, o Vingpro, afunda na Baía dos Demolidores. Seu filho mais velho, Robert Baratheon, herda ponta a tempestade. 278 AC, no grande torneio em Arrinhal. Em um ano de falsa primavera, um grande torneio é realizado por Lord Venn em Arrinhal. O príncipe Hegar vence o torneio, mas nomeia Lyanna Stark de Winterfell como a rainha do amor e da beleza em vez de sua própria esposa Elia. Aérez nomeia Jaime para guarda real, deserdando-o como herdeiro de Tívin em favor de seu irmão mais novo anão disforme, Tyron. Furioso, Tívin renuncia a Antip e retorna a Rochedo Castelli. 279 AC, Bregar supostamente sequestra Lyanna contra sua vontade e desaparece com ela. O irmão mais velho de Lyanna, Brandon, cavalo impulsivamente para Porto Real e exige justiça, mas, em vez disso, Aérez prende ele e seu pai, Ricard, e executa-os brutalmente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!